A gente recebe vários áudios importantes dentro do WhatsApp. E aí vem a pergunta, como é que eu salvo esses áudios para que se alguma coisa acontecer com o meu WhatsApp, eu consiga ter esse áudio gravado, salvo e mais, para depois em um outro momento você conseguir escutar com uma maior facilidade e mais calma também. É o que você vai aprender na dica de hoje. Eu sou Marília Guimarães e você está no Intelimento iPhone. Vamos lá? Você vai abrir agora, junto comigo, o seu aplicativo do WhatsApp e vai escolher um grupo ou então uma conversa que você tem um áudio importante que você quer salvar no seu iPhone. Abra e agora, quando você identificar qual é esse áudio, você vai tocar e segurar. E assim que você fizer isso, observe que algumas opções vão aparecer. E a que você vai tocar é em encaminhar. Depois que você fizer isso, no canto inferior direito, vai aparecer um quadrado com a setinha para cima. Você vai tocar nele. E aqui, diversos aplicativos vão aparecer. Um deles é o gravador. Caso você deslize da direita para a esquerda e o gravador não apareça, você vai tocar nesses três pontinhos. E se mesmo assim, nessa outra lista, o gravador ainda não aparecer, aí você vai abrir a app Spot e vai tocar no canto inferior direito em buscar. E lá em cima, você vai digitar gravador. E então, você vai baixar esse aplicativo no seu iPhone. Com isso, aí você vai de novo fazer o mesmo passo e com certeza o gravador vai aparecer aqui nessa lista. E aí, você vai tocar em cima dele. E aqui vai uma dica extra. Observe que quando você fizer isso, o nome que vai aparecer é um nome muito estranho. E para que você consiga depois, em um outro momento, saber do que se trata esse áudio somente olhando para o título, eu aconselho que você aproveite esse momento e renomeie. Depois que você renomear, aí sim, você vai tocar no canto superior direito em salvar. É assim que você faz o processo para salvar um áudio que está dentro do WhatsApp, dentro do aplicativo do gravador. E dessa forma, você pode salvar quantos áudios do WhatsApp você quiser. Fica muito mais fácil para que depois, você abra o aplicativo do gravador. E se você quiser encaminhar para alguém, porque vai ser importante, você também pode. Basta tocar em cima desse áudio e depois você vai ter a opção para encaminhar por e-mail, por WhatsApp, por onde você quiser. E o bacana também dessa dica é que depois que você fizer isso, caso você apague essa conversa lá no aplicativo do WhatsApp, por algum motivo, esse áudio que agora está salvo dentro do aplicativo gravador, não vai ter nenhum problema. Se apagar do WhatsApp, vai ficar salvo tranquilamente aqui dentro do gravador. Compartilhe essa dica com seus amigos, familiares, porque o WhatsApp todo mundo utiliza. E por lá, muitas coisas importantes também acontecem. E aqui é uma forma para que você guarde algo importante. Por hoje é só e até a próxima.